É um projeto muito simples, senhor presidente e senhores deputados, basicamente voltado a atender aquelas pessoas que utilizam medicamento de uso contínuo. É um projeto que já havia sido discutido na Comissão de Combate ao Coronavírus. A ideia é justamente fazer com que as receitas dos medicamentos de uso contínuo durem enquanto durar a pandemia. Tem muita gente que, infelizmente, precisa ir para a fila do SUS, precisa se consultar com médicos e se arriscar nesse momento, sair de casa, sair da quarentena, só para conseguir uma receita. Então, é basicamente um projeto construído ali em conjunto, em parceria com o doutor Zacarias, respeitado aqui pela casa. Inclusive, aprovamos aí uma indicação a ele para o prêmio Nobel, que a gente espera muito que ele vença. Mas o projeto é extremamente simples, basicamente o objetivo é desafogar o SUS, preservar a vida de quem tem doenças crônicas, de quem faz uso de medicamento de uso contínuo, fazendo com que essas pessoas não tenham de se arriscar, indo para locais em que elas possam contrair o coronavírus ou outras enfermidades, ajudar as pessoas que têm diabetes, hipertensão, insuficiência renal crônica, ou mesmo doenças psicológicas como ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar. Realmente, pessoas que precisam fazer o uso desses medicamentos e que podem estar dificultando, podem ter sua vida dificultada nesse momento em que se espera um colapso do sistema público e saúde. Então, realmente, o projeto é simples, é básico, é voltado para ajudar as pessoas que fazem uso do medicamento de uso contínuo, preservar a vida dessas pessoas, desafogar o sistema único de saúde com data para terminar. A receita dura enquanto durar o período de pandemia, sem nenhum tipo de permissão de utilizar um medicamento que a pessoa nunca tenha utilizado, sem nenhum tipo de descontrole. Foi um projeto construído junto com a classe médica, justamente para permitir que todas essas pessoas possam sobreviver durante esse período e ser atendidas durante esse período com a maior humanidade possível. É isso, senhor presidente, senhores líderes, muito obrigado. Gente, nós, PSB, acreditamos ser muito importante esse projeto, parabenizando já o autor Kim e a relatora Alice e agradecendo, porque a Alice acatou a nossa sugestão, de que as pessoas do grupo de risco e as pessoas com deficiência possam nomear um representante para ir buscar os seus remédios nas farmácias, já que elas não devem sair de casa neste momento. E eu quero só aproveitar rapidamente para dizer que é muito importante que o Ministério da Saúde publique um protocolo de atendimento para as pessoas com deficiência no âmbito do sistema de saúde e coloque as pessoas com deficiência imediatamente no grupo de risco. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, caros colegas deputados, o Novo também orienta sim a essa matéria, saudando o deputado Kim Kataguiri, demais autores, relator, enfim, por esta iniciativa que visa facilitar a vida do cidadão no momento de crise e, ao mesmo tempo, desejamos que o rumo das políticas públicas do nosso país, a partir deste momento, possa ser mais centralizado e mais com uma previsibilidade maior do que nós vínhamos vendo até aqui. Centralizado e, ao mesmo tempo, coordenado com estados e municípios. Precisamos de uma política pública mais clara para que estados e municípios possam atuar nesse momento de crise de forma a trazer alento, serenidade e responsabilidade para os seus cidadãos e não o contrário do que, infelizmente, muitas vezes vem acontecendo. Portanto, o Novo orienta sim, desejando um excelente trabalho a todos. Quem nos acompanha pela TV Câmara pode observar a unanimidade da orientação das bancadas favoravelmente a esse projeto. Não, presidente, então eu vou encerrar, agradeço a consideração. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal. Obrigado.